Apesar da trégua no mau tempo, mais de 800 famílias seguem fora de casa no estado em razão das chuvas dos últimos dias e das cheias dos rios. Em Porto Alegre, as ilhas do Delta do Jacuí apresentaram pontos de alagamento em ruas e residências. Moradores começaram a deixar suas casas e procurar abrigo. Esta manhã, os níveis do Guaíba e do Rio Jacuí tiveram uma elevação mais significativa. No Cais Mauá, equipes da Defesa Civil monitoram a régua de medição que apresentou 2,5 metros acima do normal. A partir de 2,10 metros, já é emitido alerta para o risco de cheia. Em Eldorado do Sul, a cheia no Guaíba já deixa mais de 60 pessoas desabrigadas. Hoje, apesar do sol, a água avançou e muitas famílias precisaram deixar suas casas. Experiências como as enchentes do ano passado mostram que o problema na região é crônico e a situação dos moradores, crítica. Ruas alagadas, gente tentando salvar o que pode, ratos flutuando na água que invade as casas. Rotina das chuvas em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Essa senhora, de 92 anos, foi tirada de casa em um bote. O cachorro e o papagaio desta outra família também. A gente não tem uma informação se a água está subindo ou está baixando. O que a gente tem que fazer é tirar e ver o que vai acontecer depois. Vai para onde agora? Nós temos outras casas aqui de parentes nossos que nós vamos largar lá. Voluntários usaram tratores para ajudar a remover as famílias que moram mais próximas ao banhado do bairro Cidade Verde. Nós estamos desde a meia-noite tirando pessoas doentes, crianças, animais. Está a situação, um caos total. As pessoas perdendo tudo o que tem. Está muito cheio ali, muita água? Muito cheio, em torno de um metro e vinte e um metro e meio. As ruas próximas ao banhado são as mais atingidas pela enchente. Toda essa região aqui é uma área de preservação permanente que não deveria ser habitada. Por isso, desde que os primeiros moradores começaram a chegar, já tiveram que conviver com os alagamentos. Seu Antônio e Dona Maria pagam R$ 650,00 de aluguel. E pela segunda vez desde o ano passado, perderam vários móveis na enchente. Estou desde as sete da noite ontem até agora sem dormir, cuidando aqui na avenida, caminhando. E a água continua subindo sem parar. Ela não deu uma trégua. Menos mal que parou o vento sul, né? Se tivesse vento, ela já estaria lá na entrada de Eldorado. Os moradores dizem que a enchente do ano passado durou mais tempo e atingiu uma altura maior. Mesmo assim, tem medo de que a tragédia se repita. Desde a tarde de ontem, o nível do rio Jacuí subiu 70 centímetros na região. Acho que é tudo cheio d'água. Conseguiu salvar tudo? Um pouco. Perdeu alguma coisa? Vou ver só depois o que sobrou. A do ano passado foi bem maior, mas do jeito que está indo essa pode ser até maior que a outra. Nós não sabemos até que ponto essa ascensão de água vai permanecer. A gente está monitorando a vazão dos rios lá em cima, de Triunfo e mais acima. E está notando que Triunfo já está subindo, mas lá de Cachoeira para cima já está baixando um pouco. Ou seja, é um alento para daqui a um dia. Os moradores cobram a construção de um dique para a contenção das cheias. Os estudos estão sendo feitos pela Metroplan. Nós temos uma esperança de decidir que um dia seja concretizado, porque senão o sofrimento do povo vai continuar por muitos anos. Cada enchente que vem é isso aí, né? É isso aí, né? Então a gente tem uma esperança. Até agora as autoridades não fizeram nada. A Prefeitura de Aldorado do Sul prepara decreto de emergência para ajudar os atingidos pela enchente. A Prefeitura de Aldorado do Sul prepara decreto de emergência para ajudar os atingidos pela nossa área.